Boa tarde, senhoras e senhores! Olha os caras aqui não sabem fazer corredor. Olha que corredor mal feito. Nem dá pra esticar, mano. Então, estamos na região do Alphaville, sentido tamboré. Vamos buscar a digníssima esposa lá no trampo, né, mano? Hoje é dia de jogo da Seleção Brasileira. Agora são uma hora e um minuto, exatamente. Dia 4 do 7, 2014. Inclusive, aniversário do meu amigo Bruno Kleber, do canal Bruno Kleber 10. Hashtag eu descobri e manja. Então deixa aí os parabéns. Olha que... Devia ter ido lá por cima, mano. Esqueci que os caras fecham aqui. Olha aquela picape Fordinha ali, mano. Coisa linda. Nossa, mano. Pneu. O perfil do pneu é tão baixo que parece um papel. Mas vamos ao que interessa, né? E o que interessa é dar um jeito de sair daqui. Já que aqui tá aberto, eu ia passar lá por baixo. Já que aqui tá aberto, é por aqui mesmo. Então, deixar aí um salve aí pro meu amigo Bruno Kleber aí. Feliz aniversário, parceiro. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. E fim... A mina é doida pra picar na caneta, filho. Doida pra picar na caneta. Vai ter um corredorzinho daqui até lá, hein, mano. Olha como que tá tenso o bagulho aí. Então, se a gente conseguir passar desse mano aqui, que pelo visto é outro braço, tá ligado? Se a gente conseguir passar, tudo bem que aqui também é foda, né, mano? Aqui os caras não sabem fazer corredor. Os caras fecham tudo, mano. Tá ligado? Aqui, tipo... Sei lá, mano. Os caras fecham tudo, não deixa espaço pra você passar, velho. Aí. Fura aí. Aí eu vejo o carro todo amarrotado ali, parece que... Que a pessoa dobrou ele todo que nem um papel. Amassou tudo, fez uma bolinha, jogou fora e depois tentou desamassar. Aí o cara veio assim, dá mó medo, né, mano? O cara tá com o carro todo amassado desse jeito. O cara vai jogar o carro de qualquer jeito, mano. Então. Mas os caras não sabem fazer corredor aqui, mano. Tá ligado? Você fica... Não tem como você dar umas aceleradas, umas esticadas no corredor, mano. Porque aqui o povo é tudo... Ó. CBR. Aqui, então. Aqui o povo é tudo meio que individualista, tá ligado? É o cara joga o carro e você se lasca, mano. Embaçado. Embaçado, tio. Ei, motoca. Vou sair de trás desse micrinho aqui, mano. Tá jogando mó fumaça em mim. Puta, mano. Então é embaçado passar aqui. Dia que o trânsito tá assim. Vamos ver se a gente passa por aqui. Valeu, taxista. Taxista foi gente boa ali agora pra mim, mano. Aí, mano. Olha aí o que o visão faz, velho. Pior que tá cheio de... Tá cheio de sete... Olha o ônibus já rasgado a lata ali, mano. Isso é louco. Então, tá cheio de sete aqui, mano. Cheio de marronzinho, manja. Ó um ali, ó. Olha eu. Aí, ó. Demutran. Pá. Esses malucos aí gostam de picar ali uma multa, velho. Né, gente? Tem que ficar mó ligeiro com esses caras. Aí, agora a gente tem que andar no ritmo dos caras, né? Ai, ai. Isso aqui trava, mano. Trava de um jeito. Então, mas é o seguinte. É... Lembrei agora. Pegar a mulher lá no prédio lá, né, mano? Ai, que susto, velho. Que cê me deu. Pegar a mulher lá no prédio agora. E... E daqui eu vou seguir lá pro Osasco. Aí tem que esperar meu primo chegar do trampo, mano. Vai demorar dele sair, hein, mano. Mas vou ter que esperar meu primo chegar do trampo. É... Puto bem que devia ter falado pra minha mulher fazer um esquema. Eu pegava ela naquela rua ali, mano. Porque ela tá sem celular, nem dá pra ligar. Então, aí tem que esperar meu primo chegar do trampo, mano. Que eu vou pegar lá os ingressos dos Superbikes com ele, tá ligado? Cerca de 20 ingressos, mais ou menos. Dos Superbikes. Aí tem uma galerinha que já me pediu, mas acho que tá sobrando ingresso ainda, mano. Então, de repente, cê tá próximo ali de Interlagos, sei lá. Tá fácil cê chegar lá. Se quiser colar lá com a gente, mano. Entre em contato comigo aí. Vamos ver se ainda tem ingresso sobrando aí pra... Pra você. E eu publiquei lá na fanpage, né, então... Eu tô indo pra ordem de chegada. A pessoa chegou, pediu. Já foi bastante, inclusive. Vamos ver se até eu subir esse vídeo. Se já não vou ter entregado todos. Mas, enfim. Então, também tem essa, né, meu? Se quiser trombar o durão... Pra gente trocar uma ideia, tirar umas fotos, pá. Eu vou tá lá em Interlagos. Deixa eu abrir isso aqui, porque... Tá muito quente. Então, eu vou estar lá em Interlagos. Domingo. Dia 6. Lá no Superbikes. Vou tá lá na arquibancada com a galera. Tipo, povão mesmo, tá ligado? Inclusive, os ingressos que eu tenho também é povão, viu? Uma Z do meu lado ali. Então, os ingressos que eu tenho também é povão, viu, galera? Então... Olha aí, mano. O cara entra no corredor e nem olha, velho. Puta merda, viu, tiozinho? Placa de barueria, ô. Tonho aí, jumentão. Desculpa aí, ó. Despalavra, mas... Aí você vem um pouco mais socando no corredor. Você dá no meio do cara, né? Então, então eu vou voltar por lá. Vou voltar por lá. Então, se você quiser colar... Né, meu? De repente, conseguir os ingressos. Os ingressos são gratuitos, tá ligado? Aí, só que eu não sei se vão estar distribuindo na porta. Essa entrada vai ser liberada. Eu não sei. Mas, enfim. Então, eu tô com 20 ingressos. Vamos ver se a gente junta aí umas 20 pessoas aí pra... Pra ir lá assistir a Superbikes Domingão. Então, é isso aí, galerinha. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Falou e até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.